Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, né, é aproveitar as tampinhas, né, e fazer esses mini banquinhos, pessoal, ó, esse aqui eu vou ensinar pra vocês hoje, ó, mostrar uma ideia, ó, de reaproveitar as tampinhas e fica uma peça bem legal, ó, esse outro aqui eu fiz, ó, aproveitei a própria cor da marca, né, e ficou bem legalzinho, ó, os banquinhos, esse aqui já é aquela cor mais tradicional de antigamente, ó, tem aqueles banquinhos de madeira, né, então isso aí eu vou mostrar pra vocês, é bem fácil, pessoal, ó, nós vamos precisar de uma tampinha, né, uma tampinha, no caso aqui eu fiz com quatro, quatro pedacinhos de palito de churrasquinho, né, quatro e meio cada um, né, e nós vamos precisar de um palito de dente pra fazer as travessinhas, né, A princípio, pessoal, ó, nós vamos fazer a marcação, né, pra dividir os quatro pezinhos que vai nele, eu vou ensinar uma forma bem prática pra vocês acertarem, e pode usar isso aqui pra fazer outras peças, quando quiser dividir um círculo em duas partes ou em quatro, né, pegar uma moedinha de vinte e cinco centavos, ó, nós vamos fazer aqui, ó, pegar aqui a moedinha, ó, pega a moedinha, vamos cortar, ó, Aqui já tá cortada, né, daí o que nós vamos fazer, ó, dobra ela no meio, ó, dobra ela no meio, e depois dobra de novo no meio, ó, ok? Daí vocês vão abrir, ó, vocês vão abrir, ó, automaticamente vai estar as marquinhas, ó, uma, duas, três, das dobras, né, daí vocês botam aqui dentro, né, e risque aqui, ó, ó, por dentro da tampinha, os quatro cantos, pra botar os pezinhos, ó, ok? E depois vocês tiram aqui, né, pode guardar também, ó, vou pegar aqui pra poder tirar, não tô conseguindo, vocês podem pegar e tirar, ó, tiro, e daí como é que vocês fazem? Vocês pegam a cola, eu aponto com a cola rápida, né, eu dou um pingo de cola, pessoal, bem ali nas marquinhas que eu fiz, ó, e faço, eu vou botando aqui, ó, escoro ele bem do lado, ó, um, depois eu vou colando, né, Claro que a cola demora um pouquinho a secar, né, eu já adiantei um aqui, aparentemente, o vídeo vai ficar muito longo, ó, aqui já tá colado, ó, os quatro pezinhos O importante é, pessoal, depois que vocês cortarem, colarem, né, deram uma pontinha de cola, vocês recolhem novamente, né, ou se tiver cola quente, pode botar cola quente, no meu caso eu fiz, eu botei essa aqui, ó, depois eu reforcei com isso, pra ele não soltar os pezinhos, né, porque a cola rápida é muito fraca, né, e daí a gente faz as travessas, ó, Eu pego o, o medir aqui é 4,5, ó, 4,5, eu vou riscando 4,5, 1,5, né, desculpa, 1,5 em cada lado, pra me saber a altura certinha, né, pega um palitinho de, um palitinho aqui de, de dente, ó, e tira a ponta dele, né, encosta na altura que a gente riscou ali do 1,5, ó, pra ter mais ou menos uma noção, e corta, né, Aqui, ó, ó, aqui eu já tenho um, ó, 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 depois vocês colarem com o bonder, né, com a cola rápida, colou, cola o outro, não adianta cortar ele todos os iguais, né, pessoal, você tem que cortar um por um, porque às vezes dá uma diferença de um pezinho pro outro, né, então não vai dar certo, Então, mede, corta, cola, mede de novo, cola, faz toda a volta. E daí ele vai ficar assim, ó. Fica bem bacana, pessoal, ó. Ficou bem legal. E pra quem, às vezes, quiser usar pra decorar, às vezes tem aqueles barzinhos em casa, né? Vocês podem usar várias marcas, uma coleção, ó. Aqui eu aproveitei a cor predominante, né, da marca, né, da cerveja. Fiz vermelho. Esse aqui eu fiz o tradicional. Mas, que nem aqui de outras marcas de cerveja, pode fazer de refrigerante. Sempre usando a mesma cor. E eles ficam um enfeite bem legal, ó. Fica bem bacana. Viu, pessoal? Então, esse aí hoje é o que eu queria passar pra vocês. Uma peça super fácil, né? Bem simples. Se não tiver o espetinho de churrasco, eu uso porque sobra de outras peças que eu faço, né? Pode pegar uma vareta de taquara, ou um galho mais retinho, lixa. Se ficar meio tortinho, vai ficar uma coisa mais rústica, né? O importante é passar a ideia. Tem isso aí, pessoal. Peço que tenham gostado da ideia, né? Queria agradecer, né? O último vídeo foi muito bem aceito, né? Chegando quase perto dos 100 mil. Então, eu só tenho que agradecer a vocês. Eu, como havia dito, tava com algum probleminha no Messing, que eu não tava conseguindo atender vocês, né? Mas agora tá voltando ao normal, né? E qualquer dúvida, como sempre. Eu demoro, às vezes, um pouquinho pra responder, né? Mas tô sempre respondendo nas redes sociais. No Instagram, no Tim Silva, no TikTok, no Facebook e no canal, ok? Então, até o próximo vídeo aí, numa peça que eu tô criando, né? E é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.